Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, mergulharemos na vida de um homem cuja devoção e serviço marcaram profundamente a história da Igreja Católica. Conheçam Santo Oswaldo, um bispo cuja vida nos ensina sobre coragem, humildade e amor ao próximo. Vamos lá! Mas antes daquele pedido sempre importante que deixe seu like, você ainda que não é inscrito no canal faça a inscrição. Ative o sininho também para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu comentário, compartilhe para que nosso vídeo chegue para mais pessoas. Oswaldo, de origem dinamarquesa, era sobrinho de Odo, arcebispo de Cantuária, e parente de Osquil, arcebispo de York. Educado sob os cuidados de seu tio, recebeu as santas ordens e tomou-se decano do cabido de Winchester. A vida levada pelo clero secular não lhe agradava de modo nenhum, não alimentava o desejo de ingressar numa abadia beneditina, o que, de fato, realizou, tomando o hábito monástico em Fleury-sur-Loire, na França. Seu tio, no leito de morte, fez saber a Oswaldo que desejava tê-lo junto a si nos últimos momentos, mas o jovem monge, apenas desembarcado em Dovres, soube que o arcebispo de Cantuária acabará de expirar. Foi, portanto, a York ter com seu outro parente, que o acolheu com bondade e convenceu a acompanhá-lo numa viagem a Roma. Na volta dessa viagem, Oswaldo ficou em Fleury-sur-Loire, e com ele Germano, jovem que se tomara seu amigo durante a viagem. Mas Osquil, desejando fazer certas reformas em sua diocese, chamou Oswaldo para junto de si, a fim de tomar parte ativa na administração diocesana. Nomeado bispo de Worcester, Oswaldo mostrou-se ativo, justo, hospitaleiro, generoso para com os pobres, e tomou-se assim muito amado por seus diocesanos. Em comum entendimento com Dunstan, arcebispo de Cantuária, que influenciara em sua nomeação episcopal, e Etelvold, bispo de Winchester, restabeleceu a disciplina monástica, procedendo sempre com grande doçura. Foi nomeado arcebispo de York, em 972, pelo rei Edgar, conservando, contudo, a administração da diocese de Worcester para levar a cabo a reforma dos mosteiros. Para fazer da abadia de Ramsar e centro de estudo científico, fez vir de Fleury o monge Abbon, que aí ficou dois anos, isto é, até sua eleição como abade de Fleury. Como o clero da catedral de Worcester recusasse aceitar a reforma imposta por Oswaldo, este mandou construir aí uma abadia e uma igreja dedicadas à Nossa Senhora. Instalou aí beneditinos, que frequentemente visitava, e com isso a igreja abacial acabou se tomando igreja catedral. Teve Oswaldo grande devoção pelas relíquias dos santos. Na quaresma, costumava lavar diariamente os pés de doze pobres. No dia 29 de fevereiro de 992, pelo fim dessa cerimônia, entregou a alma a Deus, ao canto da doxologia Glória ao Pai. Homem de grande santidade, ativo, generoso e bom, Oswaldo apreciava também a ciência. Favoreceu o seu desenvolvimento nos mosteiros, que estiveram sob seus cuidados. Muitos milagres se produziram em seu túmulo, e seu nome foi inscrito nos calendários. Alguns o deram como mártir, mas erradamente, confundindo-o com o seu homônimo, o rei Oswaldo. Sua comemoração é feita no dia 29 de fevereiro, nos anos não bissextos. Sua festa se celebra no dia 28 de fevereiro. Hoje, Santo Oswaldo é lembrado como um exemplo de santidade e serviço abnegado. Sua vida nos ensina que não importa quão humilde seja nossa posição ou quão grandes sejam os desafios que enfrentamos, podemos sempre encontrar força na fé e na generosidade que a vida de Santo Oswaldo continue a nos inspirar a viver com compaixão e dedicação aos outros. Santo Oswaldo, rogai por nós hoje e sempre. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos como esse, ative o sininho de notificações para não perder nada, comente, compartilhe com seus amigos, obrigado por assistir e até a próxima! Amém! 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 Amém!